E aí, gente, beleza? Bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo de dica. Só que esse vai entrar para o hall de vídeos de receitas que eu fiz na minha dieta. Então, se você quiser saber, é só você continuar aí. E a saga do qual lente eu estou usando também continua. E aí, você já descobriu que lente eu estou usando hoje? Então, se você já sabe qual é, escreve aí nos comentários. E se você ainda não sabe, vai dar um tempinho para você tentar descobrir. Só que antes, deixa o seu like no vídeo, porque eu vou ali e volto já. Então, gente, quem não gosta desse tempinho de frio, não é? Não? Você não gosta? Ah, então você é exceção, porque eu gosto do tempinho de frio. E sei que tem muitas pessoas que gostam também. Porque não tem nada melhor do que o frio. Porque no frio você se veste melhor. Não? Você não gosta? Você não gosta mesmo? Tá bom, vai. Para não falar que não tem nada de ruim no frio. O frio, para mim, na verdade, tem dois problemas. Um deles é tomar banho. Que, na verdade, não é tomar banho, né? É sair do banho. Porque depois que você sai do banho, está tudo andado. E a outra é que esse tempinho frio dá uma fome. Dá uma vontade de comer. Que você fica louco querendo comer tudo que vem pela frente. E o pior, vontade de comer doce. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Vim matar a sua vontade de comer doce, comendo um doce saudável. Um doce que você, com certeza, adora. Quem não gosta de brigadeiro? Se você falar que não gosta, você está mentindo. Mas esse brigadeiro é um brigadeiro super saudável, né? Porque a maioria dos doces, eles são super, hiper, mega calóricos. Então eu vim trazer um para você, que você pode comer à vontade e você não vai engordar. Porque ele não vai açúcar, não vai leite condensado e não vai achocolatado. Você deve estar se perguntando, o que vai nesse diácio de brigadeiro então? Xuxu! Fala a verdade, você nunca imaginou que xuxu daria para fazer um brigadeiro, né? Hã? Imaginou sim? Só eu que não sabia então? Ah tá, tem mais gente que não sabia então. Então eu vou ensinar para vocês agora, como fazer esse delicioso brigadeiro de xuxu. Que não vai ficar com gosto de xuxu. E vai ficar com gosto de brigadeiro de verdade. Confia no Rafito aqui. E para fazer o delicioso brigadeiro de xuxu, você vai precisar de um... Xuxu! Você também vai precisar de... Cacau em pó. Lembrando que tem que ser cacau em pó. 100% cacau. Não pode ser achocolatado. Senão o seu brigadeiro não vai ser saudável. E o Rafito aqui não vai ter culpa nenhuma disso. Você vai precisar também de um... Adocente culinário. Lembrando que esse adoçante tem que ser para forno e fogão. Não pode ser em gotas. Senão vai amargar o seu brigadeiro. E o Rafito aqui não vai ter culpa novamente, ok? Também vale uma gema, maizena e leite em pó desnatado. Então bora fazer esse brigadeiro. Aí você vai cortar o seu xuxu em cubinhos. Não precisa ser necessariamente em cubinhos. Se você for um romântico, pode até fazer coração. Como eu não sou. Aí então você vai colocar em uma panela e vai encher até cobrir de água. Aí você vai levar ao fogo até levantar fervura. Quando levantar, você fica de olho até ele ficar bem mole. Lembrando que quanto mais mole, mais cremoso ele vai ficar. Aí então você vai colocar em um escorredor. Possível. Depois vai colocar em um liquidificador. Vai acrescentar uma gema. Vai acrescentar as quatro colheres de leite em pó desnatado. Vai acrescentar as duas colheres de adoção de culinário. Mais uma colher de maizena. E é só bater tudo. Lembrando que se você quiser colocar algum tipo de essência, você pode colocar. Eu gosto de canela, mas eu não coloquei. Eu deixei do natural mesmo. Aí você bate bem até virar um creme. Porque é esse creme que vai substituir o leite condensado. Aí você vai colocar esse creme numa panela. Vai acrescentar as duas colheres de cacau em pó. Seja generoso, pode ser bem cheia. Aí você vai ligar o fogo. E vai mexendo em fogo baixo até levantar a fervura e desgrudar do fundo. Lembrando que o ponto é você que dá. Se você quiser ele a ponto de enrolar, você deve mexer por mais tempo. Se você quiser ele para comer de colher, você pode deixar ele num ponto mais cremoso. Como eu gosto de comer ele de colher, eu vou deixar ele assim mais molinho. Aqui você já pode ver que está dando ponto. Então como eu gosto ele mais de colher, eu vou deixar ele desse jeito aqui. Se você quiser enrolar ele, você pode deixar um pouquinho mais, ok? E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você não é um inscrito, se inscreve no canal. Porque assim você vai receber todas as atualizações. E se você, por acaso, assiste os vídeos do Rafito aqui pelo celular, não se esqueça de clicar no sininho aqui para você ser notificado quando eu postar alguma coisa, ok? Aqui do lado tem as minhas redes sociais, se você quiser me seguir. Se você não me segue ainda, não sei porque não está seguindo. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Snapchat, tem o Twitter, tem o blog, tem a page. É só você me adicionar aqui lá para a gente conversar. Se você tiver alguma dica de vídeo, é só mandar para mim também. Se você tiver algum pedido de lente, é só falar para mim que eu vim gravar para vocês assim que for possível, ok? Então é isso aí. Fique com Deus, se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau. Fique com Deus, se inscreve no canal. Fique com Deus.